Música Manuel trabalha para o Ministério para a Coordenação Ambiental, MICOA, na província de Gaza, sudoeste de Moçambique. Durante a guerra, ele estudava em Cuba. Quando regressou a Moçambique, quis dedicar a sua vida à reconstrução do seu país. Desde então, tem dedicado toda a sua vida à educação ambiental, tentando transmitir para a comunidade, dia após dia, a sua paixão pela natureza, demonstrando que preservar o meio ambiente é essencial para a paz e bem-estar das futuras gerações. Música O Ministério para a Coordenação Ambiental, MICOA, está a implementar uma estratégia para a proteção ambiental a nível comunitário. Essa estratégia visa educar as comunidades sobre a necessidade de proteger os recursos naturais. Em 2012, o MICOA capacitou 289 educadores para trabalhar em comunidades selecionadas em vários distritos espalhados por Moçambique. A prioridade foi dada às comunidades com altos índices de degradação ambiental e altamente vulneráveis às mudanças climáticas. As comunidades foram treinadas em questões como evitar queimadas descontroladas, desmatamento, conservação da biodiversidade, reciclagem, bem como organizarem o seu espaço territorial com o propósito de reduzir a pobreza. O MICOA utilizou três tipos de educação ambiental. Educação formal, educação informal e educação não formal. Na educação formal, o trabalhado é conduzido nas escolas. Identificamos alguns problemas locais, capacitamos os cursos sobre como prevenir ou como resolver esses problemas. Identificamos as formas de tratamento dentro dos programas que já vem, contidos nos programas de ensino, se estão previstos esses problemas ou não. Se estão previstos, eles fazem um tratamento que eles chamam por aprofundamento, tecnicamente se chama assim. E quando não estão previstos, usam a forma de extensão. Por exemplo, dando o exemplo de uma disciplina de matemática, que pode ser um bocado difícil alguém perceber que é possível encontrar conteúdos ambientais na matemática. Quando um professor quer introduzir uma matéria que tenha a ver com as cifras geométricas, pode sair para o jardim ou pátio escolar, onde pode mostrar através do plantio que foi feito, que é uma linha reta, através das plantas que foram plantadas ali. Se, por exemplo, nessa iniciativa um aluno, uma planta, na escola, dez alunos plantaram árvores esse ano, podemos mostrar no ano seguinte que dos dez alunos, cinco deles não cuidaram das plantas, então quantas ficaram? Estaremos a tratar temas ambientais, fazer a matemática dos conteúdos ambientais. Se alguns alunos fizeram um jardim usando figuras geométricas, quando o professor vai introduzir, por exemplo, o triângulo, o trapézio, pode introduzir conteúdos ambientais. Então, estamos a fazer o tratamento de educação ambiental formal. A educação ambiental informal é conduzida nas próprias comunidades. Temos a educação ambiental não formal, que é aquela que decorre nas comunidades. Trabalhamos com as comunidades, capacitamos um grupo dos membros da comunidade, e eles, quando há evento na sua comunidade, por exemplo, há uma reunião, há uma comemoração, dentro daquela agenda, são reservados dois a três minutos para um membro daquela comunidade falar de um problema ambiental que acontece localmente. Por exemplo, podemos falar da erosão de solos. O problema da erosão de solos, podemos ver, que não tem a ver apenas com a retirada da cobertura vegetal, e depois, quando chove, a solução. Educação não formal é a educação ambiental conduzida por meio das mídias. Ocorre nos mídias, temos programas de radiofone, saímos para a comunidade, depois de alguma intervenção, levamos alguém, um jornalista, ele faz entrevista para saber qual era o problema que acontecia antes, o que foi feito e que lições estão sendo tiradas. Então, trazemos pessoas da comunidade que participaram nessas atividades, falam das experiências, e quando o programa passa a parar, outros membros das comunidades que não foram em Brasil ainda, conseguem aprender. E já temos situações em que fizemos 16 programas, oito em Xangana, outros em português. Se esgotam, e também temos algumas publicações sobre o ambiente na província, temos um período chamado Gás Ambiente, Portanto, há muita coisa que nós fazemos na província de Gás que acho que vale a pena aproveitar. Sempre, tudo que tem a ver com uma educação, tem a ver com uma palestra, as pessoas querem ver resultados imediatos, mas a educação ambiental é um processo, leva tempo. Precisamos de tempo, porque alguém pode hoje me dar recurso, depois a mais, dizer, mostre meus resultados. Eu não sou capaz de iniciar um processo de educação ambiental hoje e amanhã trazer resultados. Precisa de tempo, precisa de dados para confrontar, para mostrar se há evolução, há redução, quais são as causas que podem estar a concorrer para a evolução. Então, esse é que é um dos problemas que faz com que muita gente não consiga perceber os resultados ou a importância da educação ambiental. Assim como o Manuel, milhares de educadores ambientais estão a trabalhar arduamente em todo o mundo para preparar as gerações atuais e futuras a moldar o futuro que desejamos. A educação ambiental deve ser considerada um investimento prioritário, caso queiramos que as gerações futuras vejam o mundo como nós o conhecemos hoje.